O ciclista patrocinense Nicolas Machado, campeão em várias competições pelo país, foi contratado pela equipe Aldax. O lançamento e apresentação da equipe foi quinta-feira, 20 de janeiro, em Teresina, Piauí. Algumas competições que Nicolas foi campeão. Campeão mineiro de mountain bike. Campeão mineiro de ciclismo de estrada. Campeão do Iron Bike Brasil. Oitavo colocado no ranking brasileiro de mountain bike. Top 3 taça Brasil de cross country. Direto de Teresina no Piauí, ele falou ao patrocínio online de sua alegria, de ter o trabalho reconhecido, e ser contratado por uma das maiores equipes do país. Que reúne vários campeões, entre eles os ciclistas de elite Guilherme Miller, também manager. Karen Olímpio. Daniel Zoia. E o paratleta Bruno Paim. Salve pessoal, Nicolas Machado aqui, passando para falar um pouco com vocês, aí da minha terra de patrocínio, sobre a minha contratação para o time Aldax Race, que é, que tem sede aqui em Teresina, onde foi feito o lançamento ontem. Sou atleta profissional desde 2018, tenho aí então já alguns anos de estrada. Nesse ano eu tive o privilégio de fazer parte dessa grande marca, né, que é o Aldax, conhecida aí nacionalmente. Estou bastante feliz com isso e bem empolgado para todos os objetivos que eu tenho durante o ano. Então é isso, só para falar um pouco com vocês dessa minha contratação. Já já estou de volta para o patrocínio para seguir meus treinamentos e seguir aí então a minha rotina e também todo o meu calendário de competições. Grande abraço, agradeço a todos que mandaram uma mensagem positiva e nos vemos em breve. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.